Meus amigos, esse governo está passando uma vergonha atrás da outra, mas acredito que a maior foi essa aqui. Sertanejos são convidados e convencidos a almoçar com Lula. Gustavo Lima é a exceção. O esquerdinha vê aí esse título e pensa, não, o Lula convidou todos os outros sertanejos, mas não convidou Gustavo Lima porque ele é fatista, ele é bozonarista. Mas não, pelo contrário, foi o Gustavo Lima que fez questão de rejeitar o convite. E isso gerou um impacto para a imagem do Lula que vocês não têm ideia, porque a quantidade de seguidores e fãs que o Gustavo Lima tem influencia muito, até mesmo na questão da votação. E acreditem, o Lula queria muito Gustavo Lima nesse almoço. E o que aconteceu? Em um movimento estratégico para fortalecer laços com o agronegócio e o público amante de música sertaneja, o presidente Luiz Nácio Lula da Silva convidou diversos cantores do gênero para um almoço. A reunião teve como objetivo principal abrir um canal de diálogo e entendimento com um setor que tem grande peso econômico no Brasil. As informações são de Lauro Jardim para o Globo. Ou seja, a matéria aqui está mostrando que tem no conteúdo ali da coluna de Mauro Jardim, só que a esquerdalha fica só com o título. Só que o Mauro Jardim acaba destrinchando o que de fato aconteceu. Entre os convidados estavam nomes renomados da música sertaneja, como Leonardo, que já convenceu as duplas Bruno e Marrone, Chitãozinho e Chororó, além de Eduardo Costa. O encontro foi visto como oportunidade para o presidente abordar temas relevantes para o agronegócio e buscar apoio junto a uma audiência que, tradicionalmente, tem um perfil mais conservador e tem sido um desafio para a sua base política. A verdade é que quem está despontando nessa questão de audiência, quem está com mais engajamento dentro do sertanejo atual é o Gustavo Lima. E ele fez corretíssimo em não estar presente. Primeiro, ainda que ele não tivesse um lado político assumido, fica na cara aí que o Lula quer fazer apenas politicagem. Ponto. Ele está tentando criar uma popularidade que há muito tempo ele não tem, porque ele quer fazer alguma maracutaia envolvendo o agronegócio e ele precisa tentar convencer uma grande parte de pessoas, um bom número de pessoas, para que essas maracutaias vão para frente. Porque quando a gente fala de PT, quando a gente fala de governo Lula, qualquer ação que ele vai tentar fazer, você pode colocar a palavra maracutaia no meio, que vai dar certinho. No final, você vai ver alguma maracutaia. E essa recusa do Gustavo Lima para o almoço de Lula deixa claro que o Lula não é bem visto. Ele é uma pessoa não grata. E até mesmo aquelas pessoas que votaram no Lula porque tinha que votar em alguém ou que não votaram em ninguém e tal, que não gostam do Bolsonaro, mas também não entendem de política, mas amam o Gustavo Lima. Pô, por que o Gustavo Lima não foi? Acredite, tem gente que vai deixar de votar no PT, tem gente que não vai querer nem ver o Lula pintado de ouro depois dessa atitude do Gustavo Lima, de simplesmente não ir. Gustavo Lima dá opiniões sobre política de maneira muito discreta, justamente para evitar a quantidade de ataques, porque já sofre muito apenas por ter assumido um lado político, mas são nas atitudes que ele acaba demonstrando o seu posicionamento, a sua rejeição contra partidos corruptos e também dando exemplo para muitas pessoas. Como diz o bom e velho ditado, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E esse posicionamento do Gustavo Lima foi um posicionamento bem claro, bem parecido com as falas de Milley agora na Argentina sobre Lula. Não me misturo com vagabundo, não me misturo com corrupto, não me misturo com gente que rouba os cofres públicos, não me misturo com amigo de ditadores. E é isso, agora eu quero saber a sua opinião nos comentários sobre essa questão, tá bom?